E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é domingo, olha só o que está hoje aqui, está quente de verdade Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, planto nessas mudinhas de coqueiro Eu acho que é coqueiro, é cajueiro, cajueiro o coqueiro está ali É cajueiro anão pessoal, eu não sei se ele vai ficar anão, mas o pai dele é daquele cajueirinho anão Começa a botar baixinho, precoce né que chama? O chama não, aqui chama não, então chama de precoce Pronto, aí eu vou mostrar para vocês, planto nessas duas mudinhas, pra que eu consegui agora E também pessoal, plantando coco, já está nascendo aqui, não dá para vocês verem Já está nascendo, aí eu vou mostrar para vocês plantando Aqui pessoal, estou no sítio, aqui é a obra da casa, vocês veem, não teve muito andamento Mas em breve a gente levanta, se Deus quiser Aí eu vou plantar os coqueiros aqui na frente Uma fileira de coqueiro, ali perto da cerca onde eu vou fazer Cerca de cimento, como falei para vocês, murinho e tudo Ei goba, o gobeu passou ali, passou O gobeu passou ali agora Aí eu vou plantar uma fileira de coqueiro, arrodinho do terreno todinho E caioeiro também Ali naquela parte de trás, como eu falei, eu quero plantar limão 50 pé de limão, só que eu não achei quem forneça ainda E o que tem por aqui é caro demais 30 reais não muda de limão Aí se eu for plantar 50 pé de limão, vai ficar um pouquinho caro Pronto, vou lá A terra está cega pessoal, vamos ficar, como eu estou em todo dia aqui Vou voltar aguando E eu acho que ele pega Bora lá E eu acho que ele pega Então, vamos ver O bom pessoal, já que a terra está seca, é você fazer um buraco meio grande e forfar a terra todinha ao redor. Aqui ó, corpei, aqui no meio ouro, plantar ele e todo dia ficar irrigando. Aqui ó, muito fácil, só tirar do saquinho, terra bem a do babarraizão já vai, tá vendo pessoal? Isso aqui para pegar é muito fácil. Vou botar aqui. Vou encostar a terra do lado. Pronto, não precisa apertar, não precisa nada. Daqui a pouco eu vou só molhar o redor, não vou molhar na raia dele mesmo, porque ele já estava seco. Então aí não se tem muita mudança no clima. Agora o outro eu acho que eu vou plantar aqui do lado. Para ficar o fazinho. Ficar ali como eu falei, vou fazer o galinheiro. É melhor plantar aqui mesmo. Não está seca aqui, viu pô? Aí vocês podem pensar pessoal, que não vai pegar porque a terra está muito seca. Mas ele pega assim, que eu já plantei lá no bifó. Inclusive aquele que ia ficar lá debaixo do... Que ia ficar lá da casa que eu falei. Ele ia ficar... Como é que se fala? Ele foi a gente que plantou. Só que a gente não plantou essa bocinha não. Plantou dentro da castanha. Tirou aqui o saquinho. Tem gente que não tira pessoal, mas eu acho melhor tirar. Facilita para a raiz. Aqui ó, saiu. Vou burar aqui bem fofinho mesmo. Pronto. Agora aqui, vou só enrigar ele. E... Está feita a plantação. Aqui pessoal, está dando uns 35 graus. Se eu não me engano, viu? E o coqueiro eu vou plantar mais ali perto da... Está aqui. Qualquer coqueiro seco que você tiver, o pé de coco aí, que vier com os cocos secos já. Só você pegar, botou no cantinho que tem a água e vai brotar. Não tem segredo nenhum. Gente que bota sal na terra, essas coisas a gente não bota não. Não tem segredo nenhum. Outro lado aqui. O coqueiro está muito bem pessoal na areia. Como vocês sabem a praia aí. Que tem mais é pé de coco, né? Por aqui eu vou deixar para botar água. Lago dentro desse pano ali dele. Veja mais o dano de baixo, para não ficar manhando o broto dele, tem até um baldo ali que vou pegar também Caixa d'água está cheia, pessoal aqui não vai criar dengue, porque a gente está usando, quase todo dia está enchendo uma caixa d'água dessa Aí tem peito de dar dengue não, tem um peito de campo para ele Então estou aqui, está aqui, ele já desce para a raiz dele, não tem segredo, vou plantar outro ali ainda e mais uns dois aqui subindo Vem para esse mato que está prestando, na minha vez, vamos agaraguar os cajueiros Em camanha pessoal, diretamente a raiz dele, assim como você planta, isso aumenta o tempo seco Molha só ao redor aqui, bota mais aqui na parte de cima Aqui molhou a terra, aí vai começar a sugar a água, não tem segredo Está pronto o ferro de cajueiro Vou colocar aqui, olha Molhou a parte de cima aqui, para vocês verem como a terra está seca, olha Um segundo vai, molhou até a folha daqui, minha besteira Pronto pessoal, está aí, a primeira, as primeiras laças que eu plantei aqui, dois pés de cajueiro Plata cajueiro, planta coqueiro, estou começando para um pouquinho a gente vai deixando sempre bonito Beleza? Mas pessoal, o vídeo de hoje foi esse Se você gostou, deixe seu joinha, seu comentário, sua... como é que se fala? Sugestão de vídeo E é isso aí, espera aí, vou mostrar agora, vou pegar o celular aqui Vou mostrar para vocês aqui Vou montar aqui A construção, já ia terminando o vídeo, mas vou mostrar para vocês Secou tudo pessoal, agora já Isso aqui pessoal, desse lado ele pegou aqui e desse lado ficou esse pedacinho do tijolo Isso aqui foi para dar o esquadro da casa Para ficar 5 por 5, certinho Isso aqui o pessoal estava perguntando também, vai ficar um ar externo Não vai ter, não vai ter parede, não vai ter nada não aqui Uma moça também pediu o pé de pitomba pessoal O pé de pitomba eu não tenho como enviar, agora eu posso mandar as cimentes para ela Quem quiser aí eu mando as cimentes Cimenta tem tudo agora aqui, de castanha, de jaca, quem quiser Paga só o freto dos correios E... E como é que se fala? E eu mando para a Goiacanta aí, beleza? Não cobrar cimento não Não tem para que cobrar cimento não Pronto, domingo aqui Comecinho da tarde Vim gravar esse vídeo simples para vocês Para não ficar sem atualizar o canal, né? E não deixar vocês Sem ver essa bela paisagem Já uma paisagem que eu vou ter aqui, um dia de domingo Num site desse Quero mais o que? Eu não quero mais nada, não sei vocês né pessoal Pronto, pois se você gostou Deixe seu joinha Se inscreva no canal Um abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu pessoal